Em comunicado, a GNR especificou que dos 47 autos de contraordenação, 15 prendem-se com pneus, seguro de responsabilidade civil e falta de documentação e 5 por condução sob efeito do álcool. Além disso, os militares apreenderem 27 motos por alteração às características, tendo ficado sujeitos à inspeção extraordinária, referiu. No âmbito desta operação, foi ainda constituído arguido um homem de 34 anos por condução perigosa, sublinhou. Esta ação de fiscalização visou o combate às corridas ilegais de motos e prevenir a sinistralidade rodoviária, explicou a GNR. A operação, que envolveu 40 militares, decorreu entre as 15h e as 21h e partiu de denúncias sobre a realização de corridas ilegais entre Santo. Tirso e Passos de Ferreira, no último ano, acrescentou à luz a fonte da GNR. Em 2024, e na área de responsabilidade do Comando Territorial do Porto, a GNR registrou mais de 755 acidentes de aviação, envolvendo pelo menos um motociclo ou ciclomotor, dos quais resultaram 19 vítimas mortais, 34 feridos graves e 560 feridos leves.